Nesse vídeo você vai saber qual câmera comprar em 2023. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras e nesse primeiro vídeo de 2023 nós vamos aí tentar ajudar você a descobrir qual câmera comprar em 2023. E para tanto eu fiz uma seleção de 5 modelos de câmeras que você vai encontrar aqui no mercado brasileiro na expectativa de custo do mercado brasileiro que não está muito barato mas que a gente vai tentar encaixar dentro de cada orçamento de vocês e também baseado em alguns critérios que eu estou mostrando aí na tela esses critérios vão ser comuns nas câmeras em que eu selecionei para nortear esse nosso guia de câmeras sobre qual câmera comprar em 2023. E para deixar bem claro como vai ser o nosso vídeo nós vamos ter aí uma primeira parte que é esta parte desse vídeo aqui onde nós vamos mostrar duas categorias de vídeo. A primeira categoria são aquelas câmeras usadas de bom custo-benefício que estão na faixa de 3.200 até 5.000 reais. Eu vou apresentar dois modelos para vocês, dois modelos que vocês podem encontrar no mercado brasileiro com uma certa facilidade e que geralmente essas câmeras usadas elas vão ter aí uma boa qualidade e vão atender esses requisitos que eu comentei no início do vídeo. A segunda categoria são câmeras que são novas na faixa de 5.100 reais até 6.500 reais. Então eu vou indicar para vocês essas câmeras que têm o melhor custo-benefício, câmeras novas e de entrada que você pode também investir e você vai ter um bom resultado com essas câmeras. Muito bem, então dando início ao nosso guia vamos falar da nossa primeira câmera que é a Canon SL2. Essa câmera eu já fiz aqui vários vídeos aqui no canal, tem uma playlist completa, é um verdadeiro manual. Você pode entrar aqui na descrição que vai estar o link para você saber tudo dessa câmera. A Canon SL2 tem como virtudes, como boas qualidades, o fato de ser uma câmera que tem uma boa resolução tanto para foto quanto para vídeo. Ela faz 24 megapixels em foto. Em vídeo você vai conseguir fazer vídeos em Full HD, ou seja, 1080p a 24 quadros por segundo, 30 quadros e até 60 quadros por segundo. Sendo que em 60 quadros você consegue fazer uma câmera lenta na metade da velocidade do vídeo. Além disso, a Canon SL2 tem um sistema de foco muito bom, que é o chamado sistema Dual Pixel Autofoco. Que é um sistema que em vídeo rastreia o seu rosto e que praticamente em vídeo você não vai sair de foco. Obviamente que há algumas limitações em situações de baixa luz, mas de uma maneira geral ela tem esse sistema de foco que é um sistema bem interessante, é um sistema bem profissional da Canon. A Canon SL2 também é uma câmera que lhe dá possibilidade para você trocar de lente, ou seja, você consegue colocar lentes de melhor qualidade na sua câmera, podendo até colocar lentes Prime, como a 50mm f1.8 da Canon, que vai dar para você aquele fundo desfocado e também vai ser uma lente muito boa em situações de baixa luz. Além disso, a Canon SL2 vai dar a possibilidade de você utilizar o microfone externo para que você possa melhorar o áudio das suas gravações e também ela vai oferecer o visor articulado do tipo flip-out totalmente touch. Ele vai ser touch tanto para você fazer foco, como também para fazer as operações de menu nessa câmera, o que vai facilitar bastante a sua vida. No quesito conectividade, a Canon SL2 também tem o Wi-Fi, Bluetooth e NFC. O que é bem interessante, você vai conseguir pelo Wi-Fi transferir as suas fotos para o seu smartphone com muita facilidade. Outro ponto forte da Canon SL2 é a facilidade de uso. Você tem o menu totalmente touch, você opera essa câmera totalmente pelo visor LCD, mas você também pode utilizar os botões e seletores que existem nesta câmera, o que vai facilitar bastante a sua vida. Além disso, ela é uma câmera leve e compacta e que é uma boa câmera para você utilizar para fazer vlog, por exemplo. Porém, a Canon SL2 tem alguns pontos fracos. O primeiro ponto fraco dessa câmera é que ela não filma em 4K. Então, se você procura uma câmera que filma em 4K, a SL2 não vai ser a câmera para você. Outro ponto negativo da Canon SL2 é que ela não tem nenhum tipo de estabilização. Então, se você vai fazer, por exemplo, um vlog com a câmera na mão, vai ter um vídeo um pouco tremido. Outro ponto fraco da Canon SL2 é que a entrada de cartão de memória fica aqui na parte de baixo junto com a bateria. Isso aqui, quando você tem a câmera sobre um tripé, vai dificultar bastante, porque essa portinha aqui não abre quando está sobre um tripé. E aí você tem que sempre tirar a câmera, caso você queira retirar o cartão para ler num leitor de cartões lá no seu computador. Ainda dentro das fraquezas que a Canon SL2 tem, ela é uma câmera que não tem saída de HDMI limpa. O que quer dizer é que quando você for fazer lives, aquelas indicações da tela que aparecem na tela, no visor do LCD, vão aparecer lá na sua live. Existe uma forma de contornar isso, que é você utilizando um aplicativo da Canon, o Canon EOS Webcam Utility, que vai permitir você fazer lives semelhante à saída HDMI limpa. Porém, você não vai utilizar toda a resolução que a câmera pode te dar, como, por exemplo, o Full HD. Você consegue fazer a live, mas não vai fazer a live em Full HD. Seguindo adiante, vamos falar de uma câmera ousada que você encontra aí no mercado brasileiro, na faixa entre R$4.500 até R$5.000, R$5.200. Nós estamos falando da Canon T7i. A Canon T7i não é a Canon T7i, perfeito? Porque a Canon T7i é um pouco mais sofisticada. Ela vai entregar para você fotografias a 24 megapixels, só que, diferentemente da SL2, que tem apenas 9 pontos de foco, a T7i vai ter 45 pontos de foco, todos eles cruzados, o que vai facilitar bastante a sua vida na hora de fazer fotografias. Além disso, em termos de vídeo, ela filma em Full HD, ou seja, 1080p, a 24 quadros, 30 quadros e 60 quadros por segundo. Da mesma forma que a Canon SL2, ela vai ter a entrada para microfone, LCD, flip-out, totalmente touch. você vai ter facilidade de navegação por esse LCD, vai ter conectividade Wi-Fi e Bluetooth e NFC. É uma câmera que também permite você trocar as lentes e você consegue colocar lentes melhores nessa câmera. E, por fim, essa câmera tem a ergonomia e aquela pegada que a SL2 fica devendo. Ou seja, em outras palavras, a Canon T7i é uma câmera muito mais com aspecto profissional que a SL2, principalmente na composição do seu corpo, em termos de tamanho, ergonomia e também na quantidade de botões personalizados que existem na Canon T7i. Em termos de vídeo, a Canon T7i apresenta aí uma estabilização digital que pode auxiliar bastante aí na hora em que você estiver fazendo vídeo, coisa que a SL2, que eu falei anteriormente, não tem. E um ponto bem interessante da Canon T7i também é que ela tem a entrada de cartão de memória na lateral. Em outras palavras, você não vai ter aquele problema que eu comentei anteriormente na SL2, que é o fato de quando a câmera estiver no tripé, você não vai ter problemas para retirar o cartão porque ele vai estar na lateral. Isso é bem legal na Canon T7i. Muito bem, a Canon T7i tem várias qualidades, mas vamos falar de algumas desvantagens dessa câmera. A primeira, óbvio, é que ela não filma em 4K. Então, se você procura uma câmera em 4K, a T7i não é para você. O outro ponto, semelhante à SL2, ela também não tem uma saída de HDMI limpa. Então, você não vai conseguir fazer lives diretamente conectando a sua câmera numa placa de captura e depois no seu computador. E somente vai conseguir fazer utilizando o aplicativo Canon EOS Webcam Utility. Esse aplicativo, inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como é que você utiliza ele com a SL2. Confere aí na descrição. Muito bem, agora que eu falei dessas câmeras que você encontra no mercado de usados, câmeras de bom custo-benefício, vamos falar de câmeras novas de bom custo-benefício que estão na faixa entre R$5.000 e R$100 até R$6.500. Vamos iniciar falando, então, desta que é a irmã mais nova da Canon SL2, que é a Canon SL3. E o que tem de legal na Canon SL3? Você vai ter aqui as mesmas coisas que você encontra lá na SL2 e mais algumas coisinhas. Então, essa câmera vai te entregar fotos a 24 megapixels, vai também te entregar vídeos a Full HD em 30 quadros e 60 quadros por segundo, te entrega um 4K, embora o 4K aqui dessa câmera é impraticável, eu vou falar mais adiante sobre isso. Ela também permite trocar lentes, ela tem uma estabilização digital, coisa que a SL2 não tem, então você já pode ter um vídeo um pouquinho mais estabilizado com a estabilização digital dela. Ela tem Bluetooth e Wi-Fi que permite conexão com o seu celular e ela tem saída HDMI limpa, ou seja, você vai conseguir fazer aí as suas lives sem ter aquelas informações sujando a sua tela, o que é bem legal. Outro ponto interessante também da Canon SL3 é que ela tem a entrada para microfone igualzinho a Canon SL2 e tem também o visor articulado, o visor articulado que é touch. Você pode tocar, navegar por sua câmera, configurar a câmera, fazer as configurações nela utilizando o touch e pode fazer foco na hora de fazer fotografias e também em vídeo, embora eu não recomendo você fazer pelo touch, mas você pode fazer. Outra coisa legal da Canon SL3 é que ela tem um sistema de foco já um pouquinho mais avançado, é o mesmo Dual Pixel da SL2, só que além da detecção de face, ela tem detecção ocular, tem um foco por detecção ocular, o que é bem legal. Não é o dos mais sofisticados que você encontra hoje nas câmeras mais novas da Canon, mas já é um passo além da SL2 e também da T7i que eu falei anteriormente. E só para complementar duas características bem interessantes também que tem nesta câmera e também na SL2 e na T7i é o fato de você ter um flash pop-up e nessas câmeras também você tem aqui o viewfinder, o visor, que no caso aqui ele é óptico, mas é um visor muito legal que você vai utilizar com muita frequência na hora de fazer fotografias. Falando das desvantagens da Canon SL3, vamos iniciar falando do 4K dessa câmera. É um 4K que você pode gravar em 4K, porém tem duas desvantagens. Você perde o foco Dual Pixel, que é aquele foco que acompanha o seu rosto, e também você vai ter um crop, ou seja, uma aproximação muito forte, o que praticamente inviabiliza o 4K dessa câmera. Mas você consegue fazer 4K com ela utilizando uma lente de distância focal mais ampla, como uma lente 16mm, por exemplo, e utilizando foco manual. Você consegue. Não fica tão bom, mas você consegue e pode ser útil para você em determinadas situações o 4K. A outra desvantagem dessa câmera é uma economia que a Canon fez aqui nesse pino central da sapata de flash. A Canon retirou o pino central da sapata de flash, o que fez com que essa câmera ficasse incompatível com alguns flashes de fabricantes terceiros, como Young Nu e Godox. O que isso representa? Esses flashes de terceiros são mais baratos que os flashes da Canon. E a Canon, quando retirou esse pino aqui, ela prejudicou o consumidor que não pôde ir atrás de flashes mais baratos. E ainda com relação às desvantagens, a mesma da SL2, ou seja, a entrada para cartão é na parte de baixo da câmera, o que pode dificultar na hora que você tiver a câmera sobre um tripé. Além disso, voltamos àquela questão da robustez, da pegada. Por ser uma câmera pequena, alguns fotógrafos acham que essa câmera não é muito boa para fotografar. Esta câmera, eu tenho aqui no canal uma playlist completa falando tudo, absolutamente tudo sobre a Canon SL3. É tudo de graça, você pode maratonar os vídeos e saber tudo sobre essa câmera antes de comprar e depois, quando você comprar, você pode também ver a nossa playlist e aprender bastante sobre ela. Por falar em comprar, vou deixar os links de todas as câmeras que eu estou falando aqui, das novas, né? Vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse nessas câmeras. E essa câmera aqui está na faixa de preço entre R$5.200 até R$5.500 uma nova com a lente. No mercado de usados você já vai encontrá-la aí na faixa de R$4.500 até R$4.700. A nossa próxima recomendação do nosso guia qual câmera comprar em 2023 é esta irmã da SL3. Na verdade, é uma SL3 na versão mirrorless a Canon M50. Eu gosto bastante dessa câmera a M50 que ela vai ter todos os recursos que você vai encontrar nas câmeras anteriores. Então você vai ter aqui um sistema de autofoco muito bom o Dual Pixel autofoco. Você vai ter aqui fotos a 24 megapixels. Vai ter vídeos de 1080p a 24, 30 e 60. Vai ter o 4K a 24 nas mesmas condições da SL3. E você vai ter também entrada para microfone, um visor LCD que é touch e também articulado flip-out o que é bem interessante. Além disso, você vai ter também a possibilidade de trocar as lentes. Ainda falando sobre as vantagens dessa câmera você vai ter Bluetooth e Wi-Fi. Se você pegar a versão Mark II dessa câmera essa aqui é a versão Mark I mas você comprando a versão Mark II que é a mais corrente do mercado você vai ter a saída HDMI limpa. Além disso, a Canon M50 vai oferecer para você também aquela estabilização eletrônica semelhante que você encontra lá na SL3 na T7i só que dessa câmera aqui fazendo os testes essa estabilização dela é bem razoável você consegue fazer vlogs com essa câmera na mão e ela não vai ficar tremendo muito. E se você estiver com a versão Mark II da M50 M50 Mark II você também vai ter o foco de detecção ocular além do Dual Pixel então ela é bem parecida com a SL3 só que num tamanho menor e com algumas outras características bem interessantes como a possibilidade aqui de um número muito maior de pontos de autofoco o que é bem interessante tanto em vídeo quanto para fotografia. Muito bem, falando das desvantagens dessa câmera começamos com o 4K que semelhante a Canon SL3 ela não tem um 4K que é praticável ou seja, você vai ter um 4K sem o Dual Pixel e cropado. Outro ponto não muito forte dessa câmera é que ela não é muito boa em situações com pouca luz situações como esta aqui que eu estou no meu estúdio ela vai funcionar muito boa vai te dar uma imagem de cinema mas em situações de baixa luz você tem que se preparar um pouquinho porque vai apresentar um pouco mais de ruído que se você estivesse utilizando por exemplo a SL3. Outro ponto não muito forte da Canon M50 é a bateria dela que não tem uma grande autonomia então se você comprar uma M50 você precisa ter pelo menos umas duas ou três baterias para poder utilizá-la sem ter que se preocupar muito com essa questão da bateria. E por ela ser uma câmera menor e bem mais compacta que a SL3 ela vai ser uma câmera que vai ter uma certa fragilidade então é uma câmera assim ela é muito boa para você utilizar para fotografia de rua onde você quer ter uma câmera que tire boas fotos e seja discreto então essa câmera aqui é bem legal é bem útil para essas situações mas ela tem uma certa fragilidade. Aqui no mercado brasileiro você já vai encontrar a versão Mark II dessa câmera que está custando em torno de R$5.500 até R$6.000 R$6.500 Vale a pena essa câmera? Vale muito a pena que ela tem muita tecnologia é uma câmera muito bacana é uma câmera que vira showdown de muitos youtubers quando eles compram eles gostam dessa câmera e conseguem fazer coisas bem legais com essa câmera você consegue tirar muitos recursos dessa câmera aqui a Canon M50 Muito bem a nossa quinta dica sobre qual câmera comprar em 2023 vai recair sobre a câmera que foi a sensação aqui no Brasil em 2022 que é a Sony ZV-E10 E o que essa câmera tem de legal e de interessante já começa que você consegue fazer fotos aí em 24 megapixels o que é bem legal além disso essa câmera aqui é a campeã para você fazer vídeos em 4K e dessas câmeras de entrada por quê? porque com ela você consegue fazer vídeos em 4K a 24 quadros por segundo e a 30 quadros por segundo a uma taxa de 100 megabits por segundo o que é bem interessante é um bitrate bem alto e você vai ter um vídeo em 4K que nessas câmeras da Sony é feita uma super amostra de 6K então você vai ter imagens nítidas com uma boa textura e agora essas novas câmeras da Sony vem com um novo sistema de cor que faz com que as câmeras da Sony tenham uma ciência de cor mais agradável o outro ponto muito forte dessa câmera é o sistema de autofoco essas câmeras da Sony esses modelos mais novos especificamente a ZV-E10 tem um sistema de foco super rápido foco de rosto foco de detecção ocular enfim você tem uma câmera aqui com um sistema de foco que não vai te decepcionar nem mesmo em situações de pouca luz em situações muito extremas de pouca luz o foco perde mas em situações normais assim que baixa um pouco a luz está no ambiente mais escuro o foco continua vai manter no seu rosto vai manter no seu assunto principalmente em vídeo a ZV-E10 também vai ter a tela que vira o LCD flip out só que esse LCD não é touch então é uma desvantagem dessa câmera não ser touch mas o fato do visor não ser touch não chega a ser um problema porque você consegue facilmente fazer uma personalização dessa câmera existe um menu de funções que você pode personalizar e você também pode criar aqui no seu menu um menu personalizado com acesso fácil às principais funcionalidades dessa câmera então é importante saber que essa câmera apesar de não ser touch tem essas facilidades que ajudam você a trabalhar com ela no quesito conectividade você vai encontrar aqui na ZV-E10 a entrada para microfone e você vai encontrar também uma saída para fone de ouvido olha que bom coisa interessante você ter uma saída para fone de ouvido você pode por exemplo quando estiver filmando uma cena de um documentário você pode colocar os fones e ver se o áudio da sua câmera está funcionando direitinho além disso essa câmera possui Wi-Fi e Bluetooth que vai dar conectividade total para você e tem saída HDMI limpa ou seja você vai poder fazer lives com essa câmera sem ter as informações na tela além disso falando em lives essa câmera aqui não tem limite de tempo nem de gravação nem para lives as câmeras anteriores que eu mostrei para vocês todas elas tem um limite de 30 minutos para gravação de vídeo e algumas delas com 30 minutos em lives elas acabam desligando a Sony ZV-E10 ela vai permitir você fazer uma live o tempo todo enquanto você estiver com bateria e no caso de gravação de vídeo o tempo todo que você tiver bateria ou espaço no cartão de memória lembrando que todas essas câmeras anteriores que eu mostrei para vocês você pode colocar aqui uma bateria que a gente chama de bateria falsa ou dummy battery que você liga na tomada a câmera e vai permitir também você ter mais autonomias para lives essa câmera aqui é fantástica além disso ela permite você trocar as lentes dela então ela tem lentes intercambiáveis esta lente que está aqui é uma lente 24mm que não é a lente que vem normalmente com ela ela tem uma 16-50 que é a lente de kit e no caso dessa câmera eu comprei ela sem a lente do kit e adquiri separadamente essa lente mais aberta de 24mm 2.8 que me permite aí trabalhar nas minhas fotografias e principalmente no vídeo essa câmera também tem alguns destaques como por exemplo esse microfone que tem aqui na parte de cima da câmera o que é bem legal o microfone de 3 cápsulas você consegue trabalhar com um bom som uma boa captação de áudio até mesmo sem precisar de um microfone externo embora você possa colocar um microfone externo nessa câmera mas esse microfone vai te ajudar naquelas horas que você precisa captar o áudio da câmera e não tem um microfone próximo de você um microfone externo para colocar então você vai conseguir bons áudios com esse microfone outras duas características bem interessantes dessa câmera a primeira delas é que ela tem um módulo chamado Product Showcase o módulo de apresentação de produtos e o que é esse módulo o módulo é o seguinte você aciona esse módulo e essa câmera vai fazer o foco no produto que você estiver apresentando na frente dela ou seja vamos supor por exemplo que você faz vídeos de maquiagem onde toda hora você tem que mostrar um produto então essa câmera aqui ela tem esse módulo de apresentação de produtos que é assim você coloca o produto na frente da câmera ela foca no produto você tira o produto da frente ela foca no seu rosto e vice-versa então isso é muito legal além disso ela tem aqui na parte de cima um botão que é chamado botão de desfocar fundo então se você estiver utilizando uma lente como por exemplo a lente do kit que não tem tanta abertura que não vai dar ali aquele desfoque total para você você aperta esse botão e digitalmente a câmera em vídeo vai tentar fazer o desfoque de fundo para você parecido com aqueles que a gente encontra nos nossos celulares hoje em dia no que tange a estabilização para vídeo essa câmera vai ter aqui estabilização eletrônica apenas eletrônica não tem estabilização no corpo você vai ter uma estabilização eletrônica e duas etapas a estabilização estándar padrão e ativa lembrando que quando você utiliza a estabilização ativa a câmera vai cropar ou seja vai aproximar um pouco mais do seu rosto então é importante que você esteja com as lentes adequadas para esta câmera uma outra solução legal da Sony ZV-E10 é que a Sony pegou a rosca para o tripé que é esta aqui e afastou um pouco aqui da portinha do compartimento de bateria então você consegue com esta câmera mesmo que ela esteja em um tripé você consegue ter acesso a bateria e ao cartão de memória que fica aqui embaixo por falar em bateria a bateria desta câmera a NWFP50 é uma bateria de boa duração para esta câmera esta é uma câmera APS-C de sensor cropado então tem um pouco mais de recurso e esta bateria dura relativamente bem em comparação a outra câmera da Sony que é bem parecida com ela a ZV-E10 que é uma compacta com lentes fixas que a bateria não dura tanto esta aqui a bateria já dura mais em termos de pegada de robustez ela não é uma câmera muito robusta na verdade esta câmera como eu falei ela é mais destinada para vídeos e principalmente produção de conteúdo para o YouTube redes sociais e vlog fazer vlog com esta câmera então é bom lembrar que ela não tem aquela pegada ela é uma câmera não muito interessante para quem quer fotografar até porque já começando a falar das desvantagens desta câmera esta câmera não possui um viewfinder ela não tem um visor como nós encontramos aqui na Canon SL3 esta câmera não tem o viewfinder ela também não tem aqui na parte de cima um seletor como a SL3 tem é onde você tem os modos programados prioridade da abertura prioridade do obturador e modo manual de exposição e também como eu já falei esta câmera não é touch para navegação de menu e também falando um pouco mais sobre o menu de navegação e de operação desta câmera ele não é muito intuitivo não é muito fácil de trabalhar esta câmera aqui tem uma certa curva de aprendizado que não é assim nem um bicho de sete cabeças mas que você tem que perder um tempinho para aprender a trabalhar nos menus desta câmera e por fim como desvantagem que algumas pessoas podem achar desta câmera é o tamanho reduzido como eu já falei nas câmeras anteriores e também a construção dela é um pouco plástico demais ela tem esse lado plástico o que não é muito legal para uma câmera que hoje aqui no Brasil está na faixa de R$5.500 até R$6.500 beleza então agora presta atenção na dica que eu vou dar para vocês você acabou de ver a parte 1 sobre qual câmera comprar em 2023 são as câmeras mais de entrada câmeras mais básicas eu vou deixar aqui nas telas finais e na descrição o link para a parte 2 do tutorial qual câmera comprar em 2023 onde lá eu falo sobre câmeras mais avançadas câmeras semi-profissionais que podem vir a interessar para vocês inclusive vou abordar algumas câmeras mais novas da Canon como a R10 e a R7 e também algumas câmeras full frame de bom custo benefício que você pode comprar em 2023 e sair fotografando e fazendo vídeos de boa qualidade lembre-se de se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado